Música Bem vindos ao nosso quadro de Fito Receitas Você que está preocupado com a sua saúde, preocupado com a saúde da sua família Quer melhorar de vida, quer fazer direitinho Só que às vezes acha difícil de consumir, porque às vezes o gosto da planta não é legal Adivinha o que a gente fez? Uma omelete de hora para nós Música Olha só pessoal, coisa rápida, fácil que você pode fazer no seu café da manhã Dez minutinhos, está preparando omelete Já deixa ali umas folhinhas de hora para o Nobis na geladeira Vai picar, vai fazer esse Omelete proteico, rico em vitaminas, minerais E o que mais? Acabou, desculpa, agora não tem mais Acabou, desculpa, não tem mais Hora para o Nobis faz bem para o intestino Faz bem para os ossos Faz bem para o músculo Faz bem para o cabelo E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Aproveita, faz a tua inscrição Ativa o sininho e manda para aquelas pessoas que reclamam de que fazer receita é coisa difícil Bora lá fazer E você que quer saber mais sobre hora para o Nobis As suas propriedades funcionais As suas propriedades medicinais Clica no cardzinho aqui em cima Que você já vai ter acesso ao vídeo que a gente explica tudo isso Vamos lá para a receita Posso pegar? Perfeito Eu vou fazer uma omelete aqui com 4 ovos Então eu vou estar utilizando aqui mais ou menos umas 30 folhinhas A 40 de hora para o Nobis, tá pessoal? Mas fica a gosto de vocês Ai, eu não tenho 30 Tenho só 10 Usa as 10 Dica aqui, ó Para você estar cortando qualquer coisa que você for cortar Para não cortar um dedo junto, né? Sempre mantenha essa posição aqui na tua mão Porque se você de repente pegar aqui Você vai pegar a tua unha E não vai pegar a tua pele Se você ficar assim Aqui você vai se ferir E aqui não Então, mantenha esse corte aqui, ó Ainda não tá pronto Calma, vai faltar a minha receita Aguarde um pouquinho Essa receita é rápida Então aqui, pessoal O que eu vou precisar para essa receita Vou chamar o meu ajudante aqui Para quebrar os ovos Vou precisar de um bol Pode quebrar aqui 4 ovos Olha a classe Olha a classe Sem casquinha, por favor Ih, já caiu casquinha lá Já caiu casquinha O segundo vai dar O segundo vai dar Presta atenção na classe Agora vai dar Agora vai dar Presta atenção na agora vai dar Presta, ó Agora, olha a classe Vamos ver se vai dar ou não Olha a classe Nada que uma ameaça não resolva, hein Depois de alguns ovos destruídos, né Tudo bem Então aqui, pessoal 4 ovos, tá Eu gosto de utilizar os ovos vermelhos Caipiras, orgânicos Mas se você não tiver Use o branco mesmo, tá Aqui eu vou utilizar temperinhos Vou colocar açafrão Vou colocar orégano Vou colocar psyllium Você pode encontrar também Esses temperos na nossa loja virtual E muitos outros, tá Hoje eu vou estar utilizando esses Um pouquinho de orégano Aqui eu vou estar utilizando 1 grama de açafrão Uma dose E o açafrão você também encontra Na nossa loja virtual O link está aqui na descrição do vídeo Só dá um clique lá Que você vai encontrar Esse e muitos outros produtos Sal Sal a gosto, pessoal Eu piquei aqui Cebolinha Cheiro verde Pode pôr salsinha Pode pôr cebolinha O que você tiver aí na sua casa Não tem Também não precisa pôr Só pra dar um sabor a mais E um pouquinho de psyllium Então eu vou colocar também Uma dose de psyllium Júlio Vem a cara Ah, é O que é o psyllium? É mesmo? O psyllium é uma fibra alimentar Que ajuda a gente a regular O nosso intestino E ajuda como pré-biótico E você também encontra o psyllium Na nossa loja virtual O link está na descrição aí Então posso pôr uma só? Pode Uma só, gente Senão ele vai querer colocar mais E a nossa Aura Pronobis Aqui, né? O ingrediente principal Do nosso omelete Vou usar aqui uma frigideira Essa frigideira nossa aqui Tem um revestimento cerâmico Ela é um pouco menos agressiva aí Mas você pode estar utilizando Uma frigideira de teflon Eu gosto dessas Que ela desgruda facilmente, tá? Então vou colocar um fiozinho aqui Um pouquinho mesmo Do óleo de gergelim Tá? E vou acrescentar A nossa omelete De Aura Pronobis Isso vai ficar bom Aqui, pessoal Você tem duas opções Não sei como você gosta aí Eu vou fazer ela Num formato aqui De panqueca Essa omelete, né? Então eu vou deixar ela Assar aqui de um lado Daqui a pouquinho Eu vou virar ela do outro E daí a gente pode fatiar E degustá-la Gosto de colocar aqui também Uma cenoura ralada É mais uma opção Pra você deixar Mais rico Mais proteico Essa omelete Caso você não goste ela assim Você pode mexer ela aqui Nesse momento, ó Tá vendo que ela tá começando A bergulhar aqui, ó Se eu mexer Ela vai ficar naquele aspecto De ovos mexidos, né? Também é uma opção De você estar degustando Esse prato Então aqui ela tá começando A dourar a bordinha Eu já vou vir E vou virar E daqui a pouco a gente vai degustar Vlogs que vão sair lá No nosso canal do YouTube E hoje, ó Quem eu trouxe aqui Minha chefe de cozinha preferida E que é também A minha companheira de vida Se liga No máximo semana que vem Já estará no nosso canal Manja só Como é que tá ficando A nossa receita aqui De omelete De ora pro nobis Hum Se liga Bora Fim Aqui é bastidores, né? Mas ainda não tá pronto, ó Tá quase É só esperar um minutinho, ó Olha só, pessoal Que bonita que ela ficou Que aspecto bonito Cheirosa Gostosa Com certeza E rica em proteínas, né? Além de outras propriedades aí Que ora pro nobis tem E é claro, né? Que nós vamos degustar Esse amulete agora Vou cortar aqui Pra vocês verem Como ela está E como o nosso compromisso aqui É com a qualidade É claro que se ela oferecesse pra mim Eu ia dizer que tá sempre maravilhoso Mas Vamos ver se esse trem tá realmente gostoso Trouxemos aqui um convidado especial Nosso amigo Daniel E a gente vai dar pra ele provar E aí você vai ver Se realmente ficou bom Eu sugiro sempre Que a gente use Pelo menos um fiozinho De óleo de gergelim Bora lá? Aqui pra nosso convidado Obrigado É tudo meu? Não Não Por que não? Pô, tô aqui há uma hora Comendo folha só Deixa eu a gente Assim Você Você vai querer o Jacã? Pode, claro Pode sim Você prova Se você gostar Você divide com a gente Senão você não come tudo sozinho, né? Vamos ver qual vai ser a reação Do nosso convidado Vou fazer Não, Jacã Vou testar de novo Ainda não tô certo Um caí maravilhoso Aprovado O Daniel É apresentador Do Curitiba Podcast Eu vou deixar o link Na descrição E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.